Jornal da Manhã Apresentação noventa e três J.R. Vargas Alô meu irmão, alô minha irmã, já chegou J.R. Vargas Estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate noventa e três de hoje nessa sexta-feira vinte e quatro de junho de dois mil e dezesseis Fale com o debate noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook Rádio noventa e três FM site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR Fale com o noventa e três pelo WhatsApp Nove meia oito zero três oito três dezenove Nove meia oito zero três oito três dezenove É minha gente, vamos tratar o nosso debate noventa e três de hoje Dizem que de médico todo mundo tem um pouco, será? Sabe que tem muita gente que faz a, que pratica automedicação? Há pessoas que tem remédio pra tudo Você pergunta pra uma, pra uma, pra uma amiga sua aí Ah, minha amiga, tô com a dor aqui na boca do estômago Primeiro tem que achar a boca, né? Onde é que é a boca do estômago? Tô com a dor aqui na boca do estômago Aí vem uma pessoa com remédio Então por um lado tem aquele que se automedica Por outro lado tem aquele que dá remédio pra todo mundo Achando que o remédio pra um vai fazer o mesmo efeito no outro Acreditando que o outro tem a mesma dor Embora seja um organismo completamente diferente Esse é um problema que o Lão Vão tá discutindo hoje aqui Porque muita gente também dá uma espiritualizada no remédio Ou uma espiritualizada na questão da enfermidade Tá lá com a dor de cabeça, tem que tomar o remédio Deus já deu inteligência, já levantou o cientista Já fez a pesquisa, já tem o remédio na mão Não usa para esse fim Há momentos em que nós vamos orar e pedir a Deus pra nos abençoar E agir com misericórdia e graça apesar dos remédios Eu quero ouvir a sua opinião Também vamos discutir hoje aqui O pai que infectou o filho com HIV Só pra não pagar pensão É uma história impressionante É impressionante Esse menino hoje já tem vinte e cinco anos É um vitorioso pela graça de Deus Abraçou o evangelho A experiência de conversão mudou a perspectiva dele em relação ao pai Eu pergunto a você ouvinte Se fosse com você Seu pai, se fosse um amigo Alguém que pega e propositalmente infecta o outro com HIV Entendeu? Qual seria a sua reação em relação a esta pessoa? Aí quando você vê que o cristianismo de fato muda as pessoas Outro ouvinte aqui Mais uma vez eu cometi o mesmo erro Ao olhar pra minha vida eu vejo que erro mais que é certo Fez uma pesquisa, analisou e disse Olha, tô errando mais que é certo Apesar de sempre tentar acertar Quando um cristão comete o mesmo erro várias vezes É porque ele não ama a Deus? Quais os sinais de um verdadeiro amor ao Senhor? Como acertar depois que já errou? Eu quero ver a sua opinião E agora Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três FM Pastor Elson Amaral, muito bom dia Pastor da primeira igreja batista de Santa Cruz É um privilégio tê-lo aqui no nosso debate noventa e três de hoje Pastor Elson Quando a pessoa faz uma avaliação, pastor Me parece que já é uma coisa boa, né? Já viu que já tá errando mais do que acertando A avaliação pode não ser a mais adequada Mas tá indo Depois ele diz Quando um cristão comete o mesmo erro Várias vezes é porque não ama Deus, pastor Elson Bom dia, J.R. Os debatedores aqui na mesa Os nossos ouvintes Rogamos que o senhor possa nos abençoar Nesse debate pra nos ajudar Acho que o primeiro ponto que você coloca com muita propriedade Porque se a pessoa faz uma avaliação da própria vida Ela consegue fazer isso Ela não espera que outros julguem Ela própria faz um diagnóstico E consegue perceber isso O fato de estar cometendo o mesmo erro Pode ter uma série de fatores Fatores, além do espiritual Pode ter um problema psicológico Que a gente aqui não tem como dimensionar Qual é o mesmo erro que a pessoa está cometendo Mas eu acho que nesse exato momento Em que você descobre Que você não tá conseguindo vencer Esta etapa Porque está caindo no mesmo erro Alguns fatores precisam ser Tomado como princípio pra avançar Um deles Orar ao senhor Com muita fé e determinação Como fez Pedro Depois de ter negado a Jesus Cristo Por três vezes Ele chora amargamente E toma uma postura Vê que ele comete o mesmo erro Três vezes Embora tivesse caminhado com Jesus Cristo A segunda coisa Que se você mesmo orando Não consegue superar isso É procurar a ajuda de alguém Que possa caminhar com você Espiritualmente É o mesmo que uma pessoa Quando está no vício E ela tenta de alguma forma Sair Tenta uma vez Duas vezes E não consegue Cai novamente Ela precisa de uma ajuda Nesse exato momento Meu prezado Ou prezada Você está precisando De um socorro Então não tente caminhar Sozinho Ou sozinho Porque vai ter dificuldade E vai continuar Tentando e caindo Várias vezes Mas o senhor te ama E isso não significa Que o senhor te rejeitou Pelo contrário Eis que a mão do senhor Está estendida Para te ajudar E te salvar E alguém pode ser Esse portador Da ajuda Reverendo Márcio Sirico Da Igreja Presbiteriana Na Praça da Bandeira Na nossa querida São João Bom dia querido Seja bem vindo O que pensa o senhor pastor Sobre esse tópico inicial JR, debatedores e ouvintes A paz de Cristo Quando a gente pensa Sobre essa questão do erro O erro Na verdade é uma consequência De atitudes E até de tomadas De decisões E alguns erros Eles são ocasionados Exatamente porque Ou falta de conhecimento Ou impulsividade Ou paixões E os erros Eles são cometidos Exatamente porque Estas questões Acontecem na vida Das pessoas Precisa ter uma reflexão Realmente se está se usando Mais a borracha Do que o lápis Quando a gente Manda os nossos filhos Para a escola E aí estudar A gente dá logo Uma olhadinha Nas borrachas Se a borracha Está sendo gasta demais Significa que na hora De ele estar estudando Ele está errando muito E está tendo que apagar Muito o seu dever Então alguma coisa Está acontecendo Para que ele esteja Ou evoluindo Está melhorando o texto Toda vez vai melhorando Melhor Vai evoluindo Pode ser também Mas a gente tem que perceber Por que tanto erro Por que errar tanto Por que engolir tantas palavras Por que errar tantos Nas palavras Por que isso está acontecendo Tem alguma coisa Que está ocasionando isso Então claro O erro Ele leva A gente fazer essa reflexão Como o ouvinte fez De refletir E olhar para a sua própria vida Estou errando mais Do que acertando Ou seja Como é que eu estou tomando As minhas decisões Já que erro É uma consequência Então as decisões Estão sendo tomadas Equivocadamente Então eu vejo mais Então eu vejo mais Por uma questão De postura De pensar De refletir Sobre as suas tomadas De decisão O doutora Cláudia Nilma É a nossa menina Da mesa de hoje Bom dia Bem-vinda Psicóloga Um dos nossos ouvintes Diz aqui Doutor Olha eu sou evangélico Já errei Ora a Deus Para não errar mais Agora eu sempre busco Me policiar Tanto na vida Na igreja Quanto na vida secular Errar é humano Mas não podemos persistir É o que traz aqui Um dos nossos ouvintes A sua opinião O que pensa querida irmã Bom dia Bem-vinda Bom dia J.R. Bom dia De mais debatedores Queridos ouvintes Concordo com tudo Que os pastores falaram Até agora O exemplo do ouvinte Nos mostra claramente Que ele tem uma consciência Ele reconhece Que existe aí Uma questão Mas é importante A gente lembrar Que a gente Precisa ter um arrependimento Sobre o nosso erro Porque é esse arrependimento Que vai nos levar A uma mudança De comportamento O erro Certamente É um hábito Que ele tem É algo que ele acha Que é maior Do que ele Que ele não está Conseguindo vencer Esse erro Santidade e pecado Elas não podem Caminhar lado a lado É uma luta De uma contra a outra Muitas vezes As pessoas buscam Mudar os seus erros Para se converter Para estar na presença Do Senhor Quando na verdade A gente precisa Se converter Para que esses hábitos Sejam mudados E eu gosto muito De lembrar Que conversão Ela é um processo Uma construção Não é nada mágico Não é nada de um dia Para o outro Então o pastor Falou muito bem Quando disse Que a gente precisa Parar e pensar Naquilo que nos leva A pecar A cometer aquele erro Porque quando a gente Descobre qual é a base Qual é a causa A gente se aprofunda Nela e a gente luta Contra ela E aí a gente tem Que mudar hábitos Mesmo A gente tem que se afastar Daquilo que nos leva A pecar E a gente tem que Buscar ajuda Como bem falou Também o pastor No início A gente precisa de ajuda Porque às vezes sozinho A gente não consegue Mesmo Às vezes a gente acha Que é forte Mas sozinho A gente não consegue Essa ideia Do policiado Tomar conta de si Do avaliar Sua própria vida Lugares Pessoas E comportamento Próprio Pastor Tassi Júnior Da Assembleia de Deus Em Bom Sucesso Na Barra da Tijuca Tá com a gente Hoje também Pra nossa alegria Pastor Bom dia Seja bem-vindo Que pensa o senhor Querido Sobre esse assunto Bom dia Bom dia JR Bom dia Debatedores Esse é um assunto Eu acho que é Pertinente A vida diária Da igreja Gabinete A gente se depara Com esse Com esse tema Praticamente Todos os dias Eu Eu daria Talvez um complemento Eu daria O complemento Aqui Do investimento Na parte espiritual Sabe Essa questão De você ser forte Pra fugir Ser forte Pra reconhecer O seu erro Ser forte Pra Pra querer melhorar Tem a ver Com o investimento espiritual A Bíblia diz Que tudo Se você investe Na área espiritual Você vai colher Questões espirituais Então assim Eu trataria Aí das questões Das disciplinas espirituais Pensar Como é que eu consigo Estar forte Pra esses Pra esses momentos De embate E daria um outro Conselho também Que é o que a doutora Falou O conselho De pensar Estratégias Pra poder Sair um pouco Fora desse ambiente Que que eu diria Tem pecados JR Que eu acho Que você tem que ser radical Com o pecado Há um filme Que fez muito sucesso Há pouco tempo Aí Foi prova de fogo Que tem uma cena Pra mim Que é brilhante Ele tenta lidar Com a pornografia Não consegue Tenta lidar Não consegue Tenta lidar Não consegue E ele vive Aqueles altos e baixos Vai melhorar E cai Vai melhorar E cai Tem uma hora Que tem que ser radical Ele pega o computador E é radical Com o computador Desfaz do computador Até de maneira Super agressiva Só que assim Tem pontos Que tem que ser Você não consegue lidar Com o celular Ok Não tenha mais senha Deixa aberto Não consegue lidar Com o computador Leva o computador Pra sala Então assim Procurar estratégias Se você não consegue Sozinho vencer a carne Sabe Procurar estratégias Pra que você não tenha Ambientes propícios Pra isso Então eu Caminharia por aí E algumas vezes JR Essa questão A gente tá aqui Caminhando quase Com a mesma direção O rompimento Até de relações Porque às vezes Você tem amigos Que tem aquele mesmo Tipo de comportamento De hábito E você vai ter que romper É um preço Da nossa escolha Eu escolhi Caminhar com Cristo Eu escolhi Ser de Cristo Então o preço Que eu vou pagar Para ter esse compromisso Firmado Ele é alto Ele não é barato Porque a santidade É uma luta diária Paulo vai chegar Aposto no Paulo Olha O bem que eu quero Esse é um desafio Todo dia O mal que eu não quero Tá todo dia Diante de mim E eu acabo cometendo Então é possível Que haja que tenha Além de romper com o celular Com o computador Às vezes uma amizade Companhias que você tem Vou dar um exemplo Só para poder ajudar Pastor E aí o senhor pode desenvolver A pessoa tem uma dificuldade Na área da bebida Só um exemplo Acontece com muita gente isso E ele tinha sempre Na sexta-feira Terminava o expediente Aproveitar que hoje é sexta Né? Para lembrar Ah não Tem um happy hour Vai ter um encontro com o pessoal Vamos sair dali Vamos para lá Ou seja É um ambiente que para ele Sempre foi ou para ela Sempre foi uma coisa comum Tá certo? Aquilo nunca atrapalhou Hoje o evangelho Entra na vida Desse indivíduo E diz assim Cara, esse não é um lugar Para eu estar Eu mudei Só que essa mudança Ela não é Não é um estalar de dedos Existe uma luta Porque apesar de ter sido Transformado Numa criatura nova Ainda esse velho homem Continua querendo encontrar Com os amigos E às vezes até amenizando Não É só um encontro com os amigos No primeiro você aguenta firme No segundo você já Entendeu? Não Um pouquinho só Vai dando as pequenas Concessões Exatamente Vale para aquele grupo De maledicência Entendeu? É aquele pessoal Que olha Toma conta da vida Leia Que passa a tropa Em revista Começa com a letra A Entendeu? E olha e fica muito tempo ali Entendeu? Depois vai para B Passa a igreja Todos os amigos Todos a rua Todo Condomínio todo Gente que tem problema Com preguiça A pessoa não pode ver Uma espreguiça Espreguiçadeira Entendeu? Não pode ver uma rede Entendeu? Tem rede aí Já está achando Que é internet Não está procurando a outra rede E existem pessoas que contagiam Assim como abrir a boca Faz com que outros abram a boca Entendeu? A preguiça também Ela gera um negócio impressionante Pornografia Já foi dito Questões relacionadas a sexualidade Que não a questão pornográfica Especificamente Tudo isso tem Aquele grupo que faz Do qual a pessoa era parte E ela precisa agora Ter duas coisas Primeiro Se ela não vai andar mais Segundo Como é que ela evangeliza Esse grupo Aí eu queria a resposta de vocês Vamos estar longe E estar perto Eu acho que você não tem que romper Quando a gente fala De romper com a amizade Que vem te afetar O convívio Porque você é cristão Você vai deixar de conviver Com pessoas que não são cristãs Até porque elas precisam da luz E nós somos a luz Porém Nós não temos que fazer O que eles fazem Nós não podemos Dar essa sequência Então nós é que temos que ter O nosso limite Até que ponto Eu tenho Como suportar E olha Aqui não vai dar Então eu tenho que parar Então é difícil Mas é necessário Um rompimento Eu seria um pouco mais radical Pastor Elilson Eu acho que Tem certas coisas Que não dá pra negociar Porque você já tentou Já viu Que você não consegue Eu iria um pouco mais radical Eu diria Tem que rasgar Tem que sair fora Eu vejo a história de Jacó Por exemplo O processo de transformação de Jacó Ocorreu longe da casa Teve que se afastar Teve que Pra mudar A minha experiência Eu com 18 anos Eu vivia esse negócio Vinha um congresso Eu ficava muito espiritual Queria falar em mistério Queria profecia Tal Aí ia fraquejando 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 Daqui a pouco Estava distante de novo Até que um dia Eu tive uma experiência Muito forte com Deus Num congresso que teve Um culto que teve E eu pedia aos meus pais Eu quero estudar a Bíblia Mas gostaria que não fosse Na minha cidade Porque os meus amigos Eu não conseguia me desfazer Daquele vínculo pesado Eu reconheci que precisava De fato Me distanciar E vim Viajei Me mudei Durante 4 anos Fiquei 4 anos Fora estudando a palavra Longe Consegui uma estrutura Que eu não conseguia Naquela posição Eu penso que A busca da intimidade Com Deus Ela naturalmente Vai fazendo com que a gente Se afaste de algumas coisas Porque aquilo que a gente Alimenta mais Sempre vai vencer Então assim Deus ele deixou na palavra dele Os princípios e valores Para a nossa vida Se a gente guarda O nosso coração Como a própria palavra diz E se enche dos princípios de Deus Automaticamente Eles veem a nossa consciência Por isso que o ouvinte Tem consciência De que ele está errando Ou seja Ele já tem conhecimento E desejo Então ele quer essa mudança Mas ele diz Que não está conseguindo Então a gente precisa Nesse momento Buscar ajuda E procurar pessoas Que nos aproximem de Deus É claro que a gente Não tem como romper Com o mundo Nós estamos no mundo Não somos dele Convivemos com pessoas No trabalho No estudo A gente não vai Se isolar do mundo Mas o nosso testemunho É que tem que trazer A mudança no outro A nossa mudança É que vai provocar Uma curiosidade Uma observação no outro Daquilo que Deus Foi capaz de fazer Na nossa vida Que a gente sozinho A gente não consegue Sem a ajuda dele Esse respeito é adquirido Por esse comportamento Eu penso também Que essa questão Exageros Trazem exageros Você não vai Totalmente Se afastar Dos seus amigos Porque hoje Você é cristão Mas em determinados momentos Claro Radicalizar E afastar Eu não preciso Estar todo o tempo Lá do lado dele O tempo todo Para pregar o evangelho Eu acabo exagerando Nisso E esses exageros Que acabam do círculo Do lugar onde eu estou indo Acaba me afetando também Eu acabo envolvido Pelos exageros Então eu acho que A questão de exagerar Em certas coisas É um dos grandes problemas Hoje De levaram aos erros O senhor está falando isso E muita gente boa Acabou achando Que estava pronto Para ir E foi Muito bem E ficou Entendeu? Foi e ficou Fiz-me de fraco Para ganhar os fracos E ficou lá E enfraqueceu mesmo E era fraco E era fraco Agora existe uma diferença Seguinte Olha meu amigo O João Entendeu? Joãozão Joãozão Meu amigo Da parada Sinistro O meu amigo Joãozão Ele continua lá Nas paradas Eu não vou Mas eu sei onde ele mora Ou ele sabe onde eu moro Ou a gente pode se encontrar Em outro espaço Ou seja Eu posso não perder O contato com o Joãozão Mas eu não vou frequentar Os lugares de sempre Isso a partir do limite Que a gente vai descobrir Agora o problema do limite É que em geral A gente só descobre Quando encontra Quando cai Quando chega no limite É quando encontra É difícil Eu acho que tem alguns sinais Que a gente percebe Não é que pode ajudar isso Eu acho que o primeiro fator É a comunhão com Deus Da sua oração Eu acho que a gente está tendo hoje Muita prática E não um exercício De conversar com Deus E de estudar a palavra Eu acho que quanto mais Você se aprofunda No ensino da palavra E na oração Você vai conseguir Com muita facilidade Impor esse limite Se você não ora Se você não lê Vive só de culto Louvorzão Levanta Não sou contra Levanta a mão Chora Acabou ali O conteúdo vai embora Isso é igual a acetona Evapora Mas se você tem uma intimidade Com Deus Deus vai te mostrar Porque esse espírito Vai dizer pra você Cara Tu está pisando na bola Sai porque tu vai cair Então você vai aprender Com o agir de Deus Nesta intimidade Não é fácil Mas vale a pena Tem um livro interessante Se não me engano É do A.W. Tozer Sobre princípios de crescimento espirituais E tem um ponto Que diz o seguinte Trate com seriedade O seu pecado Essa questão da repetição Pra mim Já é um aviso Esse assunto Ele não tem estrutura Pra lidar De maneira De maneira leve Sozinho Então esse Pra mim Já é a hora de grifar É a hora de colocar Arial 14 Negrito Esse ponto Eu não consigo sozinho Esse aqui eu preciso de ajuda De alguma forma Eu preciso de ajuda Olha que ouvinte Dizendo J.R. Traí a minha esposa Como a pessoa do meu trabalho Ficamos alguns meses separados Quando nós voltamos Depois de muitos Sermos ajudados Por um casal cristão Aí a minha esposa Pegou um post De cunho sexual No meu telefone Pra mim é muito difícil Me desfazer Desse tipo de coisa Eu tirei todos os grupos Do WhatsApp Tento me isolar No trabalho Pois lá também É muito complicado Diz aqui Um dos nossos ouvintes Tá necessitando Urgentemente Um fortalecimento espiritual Né companheiros Eu penso J.R. E debatedores A questão espiritual Acho que isso é um ponto pacífico Irmãos Somos cristãos Temos que buscar A presença do Senhor Temos que aprender Da palavra do Senhor E os princípios Da palavra do Senhor Mas existem alguns exercícios Que competem a nós Né? Não dá pra jogar Toda essa responsabilidade Em cima desse exercício Devocional Na nossa vida Mas existe uma questão Que é de nossa responsabilidade E eu queria dar Assim Basicamente Três caminhos Né? Pra orientar o ouvinte E a todos nós também Irmãos A gente precisa aprender A fazer reflexões E lamentavelmente Hoje a sociedade Reflete pouco Toma suas atitudes Impulsivamente E depois vai refletir A gente precisa parar E refletir O que realmente Eu preciso O que realmente É necessário Essa minha postura É por quê? Né? A outra questão Foi colocada aqui Aconselhamento Irmãos Hoje a gente consegue Perceber Que pouco se procura Às vezes os gabinetes Pastorais estão vazios Porque os crentes Não querem conversar Com seus pastores Não querem conversar Com pessoas mais experientes Pra saber E assim Tomar as suas decisões A outra questão Que eu queria dar Um outro caminho É o caminho Da suspeita Suspeitar das coisas Às vezes as pessoas Têm tomado as suas decisões E não tem nem suspeitado Da sua própria decisão Por que que eu quero isso? Pra que que eu quero isso? Por que que eu vou lá? Por que que eu estou Nesse grupo do WhatsApp? Por que que eu estou Escrevendo isso? Por que que eu estou Lendo isso? Pra que? E às vezes impulsivamente Estão se enfiando Numas situações E aí provoca Esses exageros Que levam a exageros Né? Eu percebo A questão espiritual Que ela é muito importante Mas irmãos O exercício nosso Né? De reflexão Ela é muito importante Também nessas questões A gente só consegue Ver esse caminho Do espiritual Com tomada de decisão pessoal Porque não é fácil Você orar Sim, perfeito Não é fácil você ler a Bíblia Porque Não tem tempo Hoje a gente está vivendo Uma tecnologia muito doida Então a gente acaba Não exercitando Uma coisa Boa, prática Do dia a dia Quando eu falo aqui De você ler a Bíblia De você estar orando É porque a gente perdeu isso Hoje a gente já não existe Concordo também Eu preguei agora Poucos dias No meio Dizendo falando o seguinte Num passado eu lembro que As mulheres estavam dentro de casa Cuidando dos filhos Então era muito mais comum Se ter um culto doméstico A mulher cuidando Hoje Você já tem uma velocidade Do homem sair no horário Às vezes a mulher já saiu antes A mulher chega depois Os filhos também Então essa questão Da gente sentar Para orar Para ler Ficou complicado Então por isso que eu bato Sempre nessa técnica Em todas as minhas teses De que Se você sozinho Não começar a intensificar O seu compromisso Da oração Por isso que comecei aqui Dizendo Que se você Consegue perceber Que sozinho Você não vai Tem que procurar ajuda O pastor É a sua referência Maior espiritualmente Para te ajudar nisso Onze horas e vinte e sete minutos Um ouvinte dizendo Jota Eu erro em coisas assim De não fechar a boca Jota Eu falo o que penso Isso me traz muitos problemas O debate Tá uma beleza Diz o ouvinte Aí eu abriu a boca Falou uma coisa boa O ouvinte Tá vendo? Olha aqui Outro ouvinte Trazendo a sua opinião Meu nome é tal Bom, enfim Pois vivi Essa situação Querendo me firmar Na igreja E devido a um relacionamento Eu sempre caí em pecado Agora depois de ter Me batizado Eu excluí o contato dele Mas às vezes Eu me pego Querendo mandar mensagens E saber o que Que ele tá fazendo Olha Doutor Ajuda aqui A ouvinte Porque ela Ela entende Que tá errada Ela já entendeu Entendeu que está errado Mas alguma coisa Dentro dela Ainda quer saber Como é que ele tá Né? A curiosidade A saudade O pecado Ele dá prazer Ele satisfaz Os desejos da carne E é por conta Dessa busca Do prazer Que muitos Erram Porque pensam Primeiro na carne Então eu volto Na questão De a gente saber Quais são os princípios E valores Que a gente segue Quais são os nossos princípios E valores Onde a gente quer chegar Porque eu acho Que se a gente tiver Isso muito assim Alerta na nossa mente Isso sempre vai vir à tona Quando a gente For chamado Pra pecar Quando vier essa saudade Essa curiosidade Essa vontade De voltar A velhas práticas Porque isso acontece Com muitas pessoas É uma luta Nossa luta Ela é diária Ela é constante Mas quando a gente Sabe onde a gente Quer chegar Isso é que vai nos ajudar A encontrar as estratégias Pra mudar Querer mudar O nosso Deus Ele é tremendo Ele é maravilhoso Uma das coisas Que eu mais gosto Do nosso Deus É a liberdade Que ele nos dá Ele não nos força E não nos obriga A nada Ele nos dá o caminho Agora pegar esse caminho Tem que ser a gente A gente tem que decidir pegar JR Eu luto todos os dias Pra não pecar Porque eu vim do mundo Mas todos os dias Eu mato a minha carne Mas a gente às vezes Quer deixar a carne prevalecer Mas eu oro Eu clamo Eu peço a Deus Pra que venha me santificar Todos os dias Diz aqui uma de nossas ouvintes Que parece ser uma guerreira Tá lutando contra a carne A gente às vezes brinca com a carne A gente acha que a carne É tranquilinha Ela é fraca no sentido de Né Não vai me incomodar Mas ela atesta aqui Uma luta que ela tem Uma dificuldade que ela tem Que hoje vai a todos nós Mas ela aparentemente Pelo que ela conta Ela não descansa Ela vai lutando Outro ouvinte Dizendo JR Meu erro É a pornografia Entendeu? Tô com cinquenta e sete anos Sou líder na igreja Mas até hoje Não consigo largar A pornografia Outro ouvinte Dizendo Quando eu me converti Muitos dos meus amigos Entre aspas Do mundo Se afastaram Não fiz nada Eu não fiquei forçando Empurrando a palavra Eles por eles mesmos Foram se afastando E acontece muito isso mesmo Né ouvinte? Outro ouvinte Dizendo Eu não era evangélico Me converti a sete meses Eu tive que mudar De amizades Antes de me batizar Eu parei de beber E de andar com os amigos Que eu bebia Então ouvinte diz Eu mudei de amigos Olha só A expressão Que usa aqui Nosso querido ouvinte Outro dizendo Acho que há momentos E momentos Na nossa vida Existe aquele Existe o tempo Pra se recolher Pra aprender E outros Pra começar A praticar Todo conhecimento Com testemunhas Com aliás Com testemunhos E mudanças Diz aqui Um dos nossos ouvintes Trazendo também A sua opinião Sobre esse assunto Muita gente aqui Opinando E um ouvinte aqui Do nada Aparece com um tema Eu achei eu criar um quadro O tema não tem nada a ver Aparece um tema De repente A participação do ouvinte Eu acho muito legal Mas o ouvinte cita Um negócio interessante Que vocês falaram De WhatsApp Porque ela diz Que às vezes a pessoa Tá durante o culto Entendeu? Utilizando o WhatsApp Eu imagino Que seja assim Que mensagem abençoada Que louvor Ou esperando que o Espírito Santo Passe uma mensagem Pelo WhatsApp Digitando O Espírito Santo Aí ela diz Que tem mais Tem gente que posta Mensagens e fotos Durante o culto Quer dizer O Facebook Diz que hora que foi A pessoa tá dentro Do culto e tal E diz mais O ouvinte Aí eu não sei Como é que é isso Entendeu? Que a pessoa usa O celular Como espelho Aí a doutora Através Pra ajudar a gente Eu acho que os meninos Não tem essa prática Não tô dizendo Que a irmã tenha Mas as meninas Me parecem ter Essa prática Muito maior Do que os homens Ou não Isso mostra muito A dificuldade Que o ser humano Tem hoje De se concentrar Em uma coisa só Concentração Tá o tempo todo Plugado e ligado E voltando O assunto do tema Aqui do debate A gente vê que O mundo Ele estimula O tempo todo A gente E é por isso Que às vezes É tão difícil Fugir do pecado Mas enquanto você falava Jotair Eu tava pensando assim Muitos falaram aí No whatsapp No próprio texto Eu não consigo mudar Eu não consigo A gente às vezes Precisa mudar um pouco O nosso discurso Porque ele reflete Muito o nosso interior Eu já ouvi muita gente Dizendo assim Eu me converti Pra mudar tal coisa Tô na igreja até hoje Deus não me mudou Nisso Eu não consigo Eu acho que a gente Precisa mudar um pouco Esse discurso Eu vou conseguir Eu vou mudar Porque isso modifica Até a sua oração Com Deus Deus sabe Da sua dificuldade E nós temos Que ser sinceros Com Deus O tempo inteiro E não menospreza O poder do Espírito Santo Exatamente Mas eu acho Que a gente afirmar De que com Deus A gente é capaz Mudar um pouco Esse discurso De assumir Esse lugar De que não consegue De que esse erro É maior Do que aquilo Que Deus pode fazer Na sua vida Isso faz Parece uma besteira Mas isso faz Uma diferença Muito grande A questão da gente Com as nossas palavras A gente abençoa A gente profetiza A gente diz coisas A nosso respeito Deus não vai fazer O que nós temos que fazer Exatamente Porque eu não consigo A luta é minha O Espírito Santo Vai me auxiliar Vai me apontar Através da palavra Através de um conselho Através de uma mensagem Mas a decisão é minha O Deus só vai fazer O que a gente quer É um hábito Então assim Se eu chego lá O celular Ele tá me despertando Eu vou botar ele no silencioso Eu vou tirar até do vibra cal Porque eu sei que Se eu tô ouvindo uma mensagem O negócio vibrou A minha curiosidade Vai ser maior em olhar Então desliga O que é mais importante É estar conectado com o senhor Ou estar conectado com alguém Qual é o seu valor Entendeu? Não é isso? E no culto por exemplo Deus agora domingo Me deu uma palavra muito especial Sobre pecado Confesso Já fazia alguns domingos Que eu não tratava esse assunto Com tanta veemência E quão rico foi esse momento O feedback que eu tive das pessoas Pastor Tem que falar mais sobre isso Tem que tratar mais Eu trabalhei a questão de Davi Quando Davi levanta o censo Deus deixou Davi levantar o censo Pra mostrar o quanto Davi tava distante É como se Deus dissesse assim Davi, onde é que eu te perdi, meu filho? Você nunca precisou contar com ninguém Aí eu fui falando sobre essa questão De a gente perder Sabe? Essa dependência de Deus Por causa do pecado Então assim Eu aconselharia Aproveitando o poder Da audiência Desta rádio Incentivar os pastores A gente precisa tratar esse assunto Porque é tão pouco tempo Que as pessoas têm de igreja É tão pouco o tempo de devocional que tem Que às vezes uma palavra De domingo à noite Traz um confronto Que pode ajudar muito Muito no crescimento E na libertação disso Paulo quando escreve a Timóteo Ele vai fazer uma Lá na segunda carta Vai falar que numa grande casa Há utensílios para honra E desonra Mas ao mesmo tempo Ele chama uma responsabilidade Ele diz o seguinte Aquele que é pra desonra Se purifique Para as boas obras Para a prática Para a santificação E ser útil Nesta grande casa Então se contentar Como se fosse um utensílio Dentro de uma grande casa Que não fosse usado Para purificar É um erro Então a pessoa tem que se olhar O seu próprio erro E se purificar Está chamando Se purifique Se santifique Para que você seja usado Para a boa obra do Senhor Então essa carta É muito interessante Onze horas e trinta e cinco minutos Palavras cheias de graça Pro coração dos nossos amados ouvintes Confronto direto Com as nossas práticas Na dependência absoluta Da graça, da misericórdia E do poder do Espírito Santo Sobre cada um de nós Agora Dizem que de médico Todo mundo tem um pouco Será? Aí ó Vocês ficam aí falando Contra o seu lar Que é espelho no culto Entendeu? Mas a irmã está dizendo aqui CJR Eu uso o seu lar Como espelho Outro dia eu chorei muito No culto Na hora do louvor Olha aí que bonito E aí ela gravou Não, ela não gravou Ela usou o seu lar Porque ela lembrou Que ela estava com Lembrei que meu rímel O que é rímel? É um negócio em preto, né? É uma maquiagem nos olhos É preto, né? Quando a gente chora E isso escorre Ela disse Lembrei que meu rímel Não era a prova d'água Ainda tem a prova d'água? Tem Pro culto tem que ser a prova d'água Tem Olha Não sabia Se for falar sobre pecado Então Tem rímel A prova d'água E não a prova d'água Bom, aí ela Ela estava com rímel Não a prova d'água E ela usou o seu lar Pra ver se a maquiagem Estava borrada Ah E é diferente, né? Né, ouvinte? Vamos lá O Jornal Extra Publicou a seguinte matéria Queridos debatedores Olha, escutem bem Entre corredores E prateleiras Uma infinidade de sabores Formatos e embalagens Com uma cestinha O cliente faz a feira Com a fartura de produtos Estou ali ao alcance da mão Com um cenário semelhante Ao de um mercado A facilidade na venda De remédios em drogarias É apenas um dos fatores Que levam a automedicação Como ficou É divertido Comprar remédio, né? Os remédios são coloridos Estou ao alcance Das mãos Enfim Os principais remédios Usados em automedicações São os antitérmicos Analgésicos Anti-inflamatórios E xaropes Pra tosse No inverno Doenças como gripe Resfriado, rinite Sinusite, bronquite Triplicam Segundo a Organização Mundial Da Saúde Somado a falta De informação E a precariedade Dos serviços públicos Três em quatro Brasileiros Se automedicam Três em cada Quatro brasileiros Hein? O chefe Da clínica médica Do hospital Riosdor Mauro Castanharo Ressaltou Que um dos principais Riscos É o diagnóstico Tardio As pessoas Postergam a procura Pelo médico E isso pode adiar O diagnóstico De doenças Mais graves Olha, você grava Esse verbo Postergar Pro seu Usar na hora Do almoço Hoje O feijão Estava postergado Né? Ele atrasou Pode usar, Márcio? Pode O almoço Postergou hoje Quer dizer, o almoço Atrasou O meu colega Que veio almoçar Comigo Acabou postergando O horário Do nosso almoço Tem que usar Só tem que ter cuidado Pra não usar Vou usar na mensagem Vou usar Tem que usar na mensagem Vou gravar aqui Você tem o hábito De se automedicar É muito comum Ouvir que fulano É quase médico Você tem um amigo assim Fala pra mim Um amigo assim Sua mãe é assim Conta pra mim Com que frequência Você vai ao médico Você conhece histórias De gente cuja automedicação Não deu certo E acabou gerando Um problema ainda maior Quero ouvir a opinião Dos nossos ouvintes Começando com os nossos Debatedores de hoje Bom, eu nunca Tive informação De pessoas que tiveram Problemas com isso Mas é comum Muito comum As pessoas Te apontarem Por exemplo Eu tô com essa Alergia Tô muito gripado Já há quase 15 dias Todo mundo É verdade isso? O remédio Não, é verdade? É verdade Tá contando um carro Luciano, abre a porta O remédio tal Ele é bom E na verdade Eu tomei, deu certo Foi bom pra mim, né? Porque cada organismo Ele tem uma reação Você tem às vezes Os problemas De Um sintoma Que não apresenta pro outro Então cada corpo humano Ele tem Apesar de ser Parecido Ele tem Completamente diferentes Reações Fora que cada virose É uma virose Ticungui é uma coisa Zica é outra E aí a gente põe Num pacote só É um remédio só Eu caí nesse erro Esses dias A minha A nossa secretária Lá de casa Ela passou por um procedimento A minha cunhada É quase médica Tá fazendo Aí a minha cunhada Receitou E funcionou Aí eu encontrei ela Lá Pastor do céu Que remédio bom Já espalhei na comunidade O remédio Olha aí E me senti culpado Mas eu falei Mas tá todo mundo Com chikungui Não é zica Mas é tudo parecido O remédio Tá sendo um sucesso Então tem que ter muito cuidado Mas realmente É um risco muito grave Que você pode até ver A gente tem Tido informação Até em hospitais De medicamentos errados Que acabam tirando A vida de pessoas Hoje isso pode acontecer Se persistirem os sintomas O médico deve ser consultado Essa frase Ou um papa defunto Essa frase é complicada O incentivo Que a gente consegue ver Em procurar o remédio primeiro E depois procurar o médico Parece que há uma confiança Primeiro o seguinte Primeiro que o sistema público Da área de medicina É realmente sistema de saúde nosso É fraquíssimo A possibilidade de você ser atendido E imediatamente Ela é muito difícil É sofrida Então muita gente Ajuda a postergar Se baseia nisso Numa família grande Passa um remédio Como a roupa Como a roupa passa de um pro outro O remédio passa de um pro outro Não é verdade? E o serviço particular Também não tá fácil não Tá ruim demais Você vai lá E tem que esperar Uma bendita fila Então às vezes você faz o cálculo Não foi tocado aqui O nosso do Google também O Google tem sido Um doutor Aí pra muita gente Você põe os sintomas E lá já aparece Você já tá até morrendo Quando você olha lá Eu tô morrendo já É que você olha lá Os sintomas Os sintomas são meus Acho que esse parte É a doutora Falar com mais propriedade Do que a gente Eu acho que o Google Ele derruba as pessoas Porque o que aparece mais É ruim Não é coisa boa Entendeu? Ah o que que você tá Uma dor assim 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 O que aparece ali Por causa das pesquisas E tudo mais É sempre o pior Entendeu? É um risco muito grande Tem pessoas que são autossugestionáveis Ao ler aquilo ali Ela não é nem auto É sugestionável pelo outro Não é pelo Google Agrava os sintomas Google sugestionáveis Agrava os sintomas É ou não é a doutora Cláudia? Verdade Eu queria destacar Algumas coisas aqui Assim muito importantes O JR falou sobre a propaganda A gente tem aí a questão Da indústria farmacêutica Que tá crescendo cada vez mais Sempre prometendo remédios milagrosos Não só pra esses aqui Que a gente falou Como a gente tá aqui conversando Acerca da gripe Da dor de cabeça Mas outras coisas Que a gente poderia além Emagrecimento Dores E por aí Emagrecimento também tem remédio? Tem, tem As pessoas dão assim Um pro outro Tem, tem Olha o caveirinho Tomam por conta Exatamente Tomam por conta Isso é muito sério Não sabe o efeito Que uma medicação dessa Pode trazer pra saúde Tem gente que sofre demais É de longo prazo Exatamente Ó Mas eu queria destacar Jotaer Que hoje A saúde Ela trabalha numa base Voltada pra prevenção E as pessoas Elas só tendem a procurar o médico Quando a coisa já tá No último limite Quando o remédio do vizinho Não deu jeito Quando a receita Que aquela amiga Que é médica Passou por conta própria Enfim Aquelas indicações Que vão passando E destacar também Que a gente vive Na era da medicalização Pra tudo Eu que trabalho Então Com a parte da saúde mental Eu vejo que as pessoas Hoje pedem remédio Pra todas as dores Inclusive as emocionais Querem resolver tudo Com remédio E isso é muito sério Isso remédio Até o assunto anterior Ou seja Não querem tratar a causa Querem eliminar A dor O problema O choro A insônia O incômodo Os efeitos Que as questões emocionais Trazem Então assim É muito sério Porque as pessoas Procuram o que é mais fácil E o contrário Também acontece Jotaer Que é a questão De espiritualizar E achar que Deus Vai curar tudo E que não precisa Do remédio Então assim A gente tem visto Na verdade Extremos na sociedade E tá difícil De encontrar O principal Que é a prevenção O cuidado Antes que a coisa Se agrave Se agrave No sintoma Palavra muito boa Muito boa Aqui um ouvinte Dizendo aqui No nosso WhatsApp Nove e meia Oito zero três Oitenta e três Dezenove Agora são onze horas E quarenta e quatro minutos Desde pequeno Eu sofro Em ficar com Eu sofro Com a garganta Inflamada Pela experiência Que tenho Sou praticamente Um otorrinolaringologista Aí o nosso ouvinte E a palavra Otorrinolaringologista É pra treinar O locutor Pra saber Como é que tá O locutor Automedicação Acontece devido A situação precária Da saúde pública E os planos de saúde Estão super lotados Diz aqui Uma de nossos ouvintes Cês já disseram isso aqui Né? Quer dizer Até a questão do plano Tá difícil E aí as pessoas vão lá Vão tentar resolver De outra forma Claro que a gente Tem que se automedicar Geralmente quando eu Procuro um médico No UPA Diz aqui o ouvinte Não tem médico Ou quando tem Ele nem te olha Nem examina E acaba passando O mesmo medicamento Que eu compraria Se tivesse sido direto Na farmácia É a constatação do povo Olha aqui O ouvinte dizendo Eu sou de São Gonçalo Eu tive um problema Para engravidar E uma amiga Me receitou um remédio Pra forçar a ovulação Olha aí Amiga Uau Comprei e tomei Sofri de tanta dor Mas tava querendo Muito engravidar Mas Deus agiu Tempos mais tarde Operou o milagre Eu estou com cinco meses De gestação Esperando aqui O João Marcos Olha O ouvinte Não faça isso mais não Porque isso aí É um negócio Terrível Meu Deus do céu É uma questão Complicadíssima Outro ouvinte Geralmente quando indico Algum remédio Para as pessoas São confirmados Pelos médicos Eu dou risada E digo Não precisa ir ao médico Acerto tudo KKKK É brincadeira É brincadeira Cuidado Faz isso não Porque remédio Até para indicar Médio está difícil Indica o médico Camarada vai lá E você ficar responsável Por aquilo ali Ouvinte aqui dizendo Cadê Meu Deus do céu Em determinado momento Da minha vida Eu passei a sentir Dores tais Eu tomava um remédio tal Quando eu acordava Eu estava melhor Com isso O tempo foi passando Não dei importância Quando fui ver Eu estava com uma hérnia De disco Olha aí O problema era a hérnia De disco Ela tratava a dor E não a causa Da dor Não é isso Pastor Marcos Maquiando Esse é um dos grandes problemas Maquiar os sintomas Que acaba escondendo Uma doença grave Uma doença que mais tarde Pode causar sérios problemas Algumas pessoas que descobrem Câncer já no estado terminal Estou aqui assustando Mas é uma grande verdade Você já descobriu Que tomou Sentiu uma dor Toma remédio para dor Ameniza E quando você percebe Esse câncer está tomado E já era Quarenta e cinco dias A nossa ouvinte Ilona Diz o seguinte Olha remédios naturais São eficazes Para muitas enfermidades crônicas Fora do Brasil Há uma grande tendência Principalmente na Europa A indústria farmacêutica Incentiva o consumo Principalmente os de uso contínuo Marketing Vendas Médicos Condicionados Falta muita informação E mídia independente Para tratar esse assunto É verdade também É verdade também Muito obrigado Ilona Outro ouvinte Falando do Google Eu comecei a assistir Que é um seriado E era uma médica E a primeira pergunta Que ela fazia É que se o paciente Já havia consultado A doença Na internet Imagino que logo Será uma prática Aqui no Brasil Muita gente faz isso Alguém diz que ela está Olha eu acho que você está Com não sei o que A pessoa vai lá para o Google Para ver o que é Ou não sei o que Volta a dizer E isso você vai olhar lá Vai ser o pior ainda Do que estava antes Uma dos nossos ouvintes Diz assim JR Eu só uso rímel A prova d'água Entendeu isso? Para quem não está ouvindo antes Não entendeu absolutamente nada Foi importante dizer isso Eu só uso rímel A prova d'água Eu choro muito Então para o culto Rímel A prova d'água Né pastora? Com certeza E no inverno também Com chuva É bom Deve ser né Deve ser Olha aí Deve ser Pra prevenir Pra não molhar 11h48 Uma história impressionante Pai infectou o filho Com HIV Só pra não pagar a pensão O jovem americano Brian Jackson Viveu uma história trágica Incomum e de deixar Qualquer um perplexo Aos 11 meses de vida Durante uma internação hospitalar Por causa de uma asma Seu próprio pai Aproveitou uma saída Da mãe do quarto E injetou o vírus HIV nele O homem que era técnico Em hematologia Estava se separando Da mãe de Brian E estava preocupado Com pagamento De pensão Ele acabou sendo Condenado A prisão perpétua Em mil novecentos e noventa e oito Brian Hoje com vinte e cinco anos Conta que por causa Da forte discriminação Que sofreu Por ser soro positivo Chegou a pensar em suicídio Até que se converteu Ao cristianismo Depois disso Conseguiu perdoar o pai Ora por ele Mas lembra No começo Eu senti muita raiva dele Cresci vendo filmes Em que os pais Eram maravilhosos Para seus filhos E não conseguia entender Como o meu tinha feito aquilo comigo Ele não apenas tentou me matar Mas mudou a minha vida Para sempre Mas quero viver a minha vida É comum encontrar pessoas Que acham que só Porque sofrem Todos os que estão A sua volta A sua volta Também devem sofrer Você conhece alguém Que resolveu prejudicar o outro Só para no final Poder se dar bem Como viver o princípio bíblico De Filipenses Dois quatro Cada um zela E não apenas Por seus próprios interesses Mas igualmente Pelos interesses Dos outros É o que diz A palavra de Deus Quero ouvir os nossos debatedores Eu acho que esse é o reflexo Da pós-modernidade Essa questão do pragmatismo Do individualismo E conforme a Bíblia Nos alertou E sempre nos alertou É o crescimento Da iniquidade Eu creio que isso aqui É apenas uma É apenas uma Apresentação Do que ainda Nós vamos encarar Daqui pra frente Porque a tendência É o quadro Ficar ainda mais escuro Eu não sei se os irmãos concordam Eu até vejo, pastor Que na verdade Isso aí É um item isolado Onde há milhares De casos Iguais Piores A gente vai deparar Inclusive Com mortes Pais que matam Famílias Mãe Mata filhos Pra não pagar pensão Outros que suicidam Pra não pagar pensão Eu penso que É um fator Chamado pecado Que tem assolado O coração do homem E acaba tendo A individualidade Como o pastor colocou Mas é o fruto disso Então esse É um que está sendo Chegando pra gente Na mídia E graças a Deus Esse jovem se converteu Hoje é um Um cristão em Jesus Cristo Que vai dar um testemunho Maravilhoso De como amar De como perdoar Como foi José no Egito É possível a gente conseguir amar Mas nós Estamos aqui Como formadores de opiniões Todos os pais Todas as mães A gente precisa ter todo o cuidado No nosso relacionamento Ainda que o relacionamento Venha a ter dos problemas E venha a afetar Até com a separação Com o divórcio E etc Nós não podemos Fazer nenhum mal Nem pra nós mesmos E nem pros nossos familiares Porque é um princípio Amar ao próximo E os nossos filhos Eles não escolheram os pais Deus nos deu Então a gente não escolhe mãe A gente não escolhe filho Deus que nos concede A gente só escolhe o cônjuge Na verdade Mas tudo isso é dado a de Deus Então a gente tem que ter muito cuidado E a gente tem que ter O princípio bíblico Pra não vacilar Esse ato De olhar os próprios Interesses E não respeitar o outro Não é uma questão Só de nossa época Mas a gente consegue Perceber a Bíblia Essas questões também Eu me lembro do fato Em que envolve Daniel Quando Dario Ali constitui 120 sátapas E aí sobre eles Três presidentes E um deles Daniel E aí os presidentes Junto com os outros Se reúnem Para acusar Daniel Só porque Dario Estava pretendendo Que Daniel fosse Sobre todo ele Ou sobre todos eles E o reino Então a gente consegue Perceber que a Bíblia Ela mostra que Isto é uma questão Da humanidade Quando ela Olha o seu próprio Interesse E não quer nem saber Se vai prejudicar o outro O negócio sou eu E aí esse caso aqui Mostra esse interesse Apenas de uma pessoa Ouvinte falando aqui Poxa que covardia Ele pensou mais no dinheiro Do que no próprio filho Porque é uma questão Assim Assustadora Porque não é Não é assim O camarada abandonou o filho Que acontece muito Abandonou o filho O homem entrou na justiça Porque não queria dar nada Entendeu? Ele rompeu Mudou Não O camarada Ele tentou matar o filho Era esse o objetivo O objetivo era Assassinar o filho Ele não teve coragem De fazer de outra forma Graças a Deus Ele fez dessa forma Deus livrou esse menino Ainda deu esse menino A oportunidade de conhecer o evangelho Para perdoar esse pai Que agora está preso Olha bem Se não pagar A pensão É preso Ele fez o que fez Agora é prisão Perpétua Eu acho que o caso Deixa a gente Bastante perplexo Como diz aqui o texto Porque Acima de tudo É um filho Então assim A gente não espera isso Nem com um estranho Quem dirá com um filho Mas acho que isso mostra Realmente que a palavra de Deus Nos fala a respeito Do final dos tempos Ele só buscou O próprio interesse dele E ponto Ou seja Não importa o que ele tinha que fazer Para ele conseguir se dar bem Para ele conseguir ter vantagem Em cima do prejuízo Que ele teria Enquanto a palavra de Deus Nos diz que a gente tem que amar O próximo como a nós mesmos Que amor é esse Que ele tem por ele mesmo Fazendo isso com o fim Não tem Exatamente Isso já mostra exatamente Mas Deus é tão maravilhoso Que através desse processo De conversão Como ele narra aqui O mais importante Que eu queria destacar aqui É que ele conseguiu Perdoar esse pai A graça Que lindo Ele não ficou preso Com o que fizeram com ele Muitos de nós Paralisamos Pelo que os outros Nos fazem E justificamos Os nossos comportamentos Porque o meu pai fez Porque minha mãe fez Porque meu irmão fez Porque meu amigo fez Porque minha mulher fez Ou seja A gente fica sempre Na dependência do outro Para a nossa realização Então assim Eu destaco que ele não paralisou Com o que fizeram com ele Ele sofreu E tem todo o direito Eu gosto quando ele diz aqui Que sentiu muita raiva Porque às vezes A gente tem vergonha De dizer que a gente sente raiva Porque nós somos humanos Nós somos feitos de carne e osso Se nós temos esses sentimentos Mas ele alimentou o perdão Com a graça de Deus Como bem falou o pastor Tarsi E ele conseguiu transformar E dar um outro final Para essa história Então mostrar que isso é possível A sua experiência Dizendo o seguinte Que ela traia o esposo dela E chegou ao ponto De desejar De desejar não Orar Pela morte do marido Misericórdia Entendeu? Para poder ficar livre Para ficar livre Hoje ela se arrepende Entendeu? Ela teve um encontro com Cristo Quer dizer Isso produz uma mudança O encontro com Cristo Produz Produz Necessariamente Produz uma mudança Não fica igual O que era antes O fato fundamental aqui É a graça do Senhor Jesus Cristo Do jovem do Brian Porque Se não for essa graça Esse sentimento de raiva Primeiro Ele não consegue avançar Em nada na vida Porque ele fica preso A um passado E que fica atrofiado Com todos os valores Não consegue constituir Uma família Para poder dar os valores Ele agora tem que ser Um pai Muito superior Que ele não teve Então é um sentimento Da graça maravilhosa Que é a graça de Jesus Nós estávamos vindo para cá E aí Nós estávamos comentando Um assunto Bem parecido com esse Nem sabíamos Desse assunto E eu e a esposa Estavam comentando E ela me perguntou Sobre uma determinada irmã Lá da igreja Do que nós conhecemos Essa irmã Sofreu muito Com seu esposo Alcoólatra E sofreu Diversas agressões Diversas questões Sociais em relação E ela saiu de casa Com os filhos E ele ficou na casa dele E ela morando Em outra casa No entanto Ela jamais deixou De cuidar dele Ela vai toda semana E cuida da casa Cuida dele E ele está lá E ela continua Orando por ele Sabe quem faz isso? É o evangelho É o evangelho Eu queria dar um destaque Aqui ontem Ontem eu fui ao cinema Com a minha esposa Cinema lotado Um filme que está na moda E eu confesso Que eu saí muito preocupado Porque não vou dizer O nome do filme Vocês vão descobrir Porque está no auge Mas é um filme Que trata o seguinte Alguém que opta Pela morte Essa pessoa Ela sofreu um acidente E aí Ela decide Então Num país Que permite Essa eutanásia Ele poderia ficar Paraplégico A vida toda Mas havia um país Que dava A condição De que ele pudesse Tirar a própria vida E ele escolhe isso Então Eu fico assustado Se isso Se isso Se isso virar moda Porque assim No caso do Brian Aqui Que lindo Ver ele encarando a vida Agora com o evangelho De Cristo Jesus Encarando até de uma forma Até mais brilhante ainda Perdoando o seu pai De que independente Do que tenha feito Independente Do que está passando Sabe A oportunidade De viver a vida É um presente Que a gente não pode abrir mão Impressionante Minha gente Um ouvinte Dizendo que conhece Uma pessoa Conhece de perto Uma pessoa Que acusou o pai De um crime Sem provar Absolutamente nada O pai está preso Há cinco anos E esse Esse filho Recebe a aposentadoria Do pai Recebe os aluguéis Das casas do pai E não leva Nenhum dinheiro Para o pai Isso acontece E o ouvinte Está citando isso Pela descrição Que o ouvinte faz Como uma coisa Intencional Acontece Entendeu? Quer dizer É a morte do pai É o filho pródigo Aí Quer dizer Quer receber antes A herança Entendeu? Aí ele De certa forma Mata o pai Nesse caso aqui É o pai Que está Olha Eu estou impressionado Gente Acontece Eu sei Eu ainda me impressiono Eu me luto no direito A gente fica assustado Com o que a gente vê Com direitos de família Perderam a noção da família Perderam Infelizmente É Meu Deus do céu Eu fico assustado também Em cada caso que eu pego Que eu Tento não acreditar Mas é Acontece É Aqui As opiniões Dos nossos ouvintes Elas vão Elas vão Ah Está dizendo que o senhor está dando spoiler Pastor Estou dando o que? Spoiler O que é spoiler? Você quer que é spoiler? Spoiler é quando você conta o final do filme Não, mas eu não falei Quando conta o final do livro Entendeu? E eu não disse se ele morre Se ele não morre também E deixou a dúvida Deixou a dúvida Tem que ir ao cinema Deixou a dúvida Vai ver Vai ver Vai ver Que que é isso Bom, aqui outro ouvinte Olha bem JR, eu fui infectada pelo meu marido Descobri quando ele estava internado muito mal Mesmo assim eu o perdoei Pois não queria sentir aquela culpa que ele sentia Cuidei dele com amor e carinho até o fim Agradeço a Deus pela minha vida Deus é maravilhoso Compartilha uma de nossas queridas ouvintes Eu quero agradecer aos nossos debatedores E aos nossos ouvintes A participação de cada um Sempre muito importante Pra gente construir aqui As opiniões E o consenso aqui ao final A gente fala sobre vários assuntos Cada um deles de suma importância Pra nossa vida Promovidos pelos nossos ouvintes Ou para os nossos ouvintes E eu quero mais uma vez Agradecer pela sua audiência Ao longo de toda essa semana Com programas bem especiais Como o que nós tivemos no dia de hoje Marcela Bastos Marcela Boa tarde Agora meio dia em ponto Boa tarde JR Recente aos nossos ouvintes Aos nossos debatedores E a respeito do primeiro tema nós perguntamos Você acha que o cristão assim que vive cometendo o mesmo erro Não ama Jesus da maneira correta 72% dos nossos ouvintes acreditam Que esse cristão não ama não Da maneira certa não Obrigado ouvinte Muito bem minha gente Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores Pastor Ellison Amaral Obrigado um abraço meu querido Um abraço até os debatedores Os nossos ouvintes Quero mandar um abraço hoje Muito especial pra Cristolândia Campo Grande Os homens Estive lá agora de manhã com eles Um abraço e também pra todos os irmãos Que estão trabalhando na nossa Expo EBD Estamos estudando Os profetas maiores e menores E domingo terá uma feira bíblica Opa Às oito e meia da manhã Inclusive com a presença de um oleiro Um homem que vai fazer o vaso Lá como Jeremias fez Olha aí Na nossa igreja Então rua Felipe Cardoso Sete quatro três Você é o nosso convidado Obrigado pastor Ellison Vou pedir o senhor pra orar conosco daqui a pouquinho Pelos nossos temas de hoje Um dos nossos ouvintes Mandou um WhatsApp aqui Dizendo que no complexo do alemão O bicho tá pegando lá hoje Bala pra tudo quanto é lado Gente dizendo aqui O ouvinte dizendo aqui É uma ação policial É o que informa Uma de nossas ouvintes Aqui tá dentro de casa Naquele desespero De quem tá ouvindo Bala Meu Deus do céu Que Deus tem misericórdia E guarda esse povo Nós vamos orar Por esse assunto já já Aqui no nosso debate Noventa e três de hoje Pastor Tassi Júnior Obrigado um abraço Meu irmãozão Obrigado querido Pela oportunidade Eu deixo aqui Salmo cento e três doze Que diz Como o Oriente está longe do Ocidente Assim o nosso Deus Afasta para longe Todas as nossas transgressões Amém Muito obrigado doutora Cláudia Deus abençoe Um forte abraço Obrigado J.R Pastor de presença à mesa Pela oportunidade de mais uma vez Crescermos na palavra do senhor Sempre aprendendo Um alegria e um privilégio De estar aqui Queria mandar um abraço Para o meu querido esposo Que está aqui ao meu lado Meu filho Que ainda está na escola Meus pais Minha família Amigos E também para a minha amada igreja Cristã Antioquia Lá em Manguinhos Que eu tenho certeza Que está ligadinha E também E dizer para você Querido ouvinte Que o nosso Deus Ele pode todas as coisas Não há impossíveis Para o nosso Deus Então se tem alguma coisa Na sua vida Que está difícil De ser mudada Creia que ele pode mudar Basta você querer E você buscar Realmente essa intimidade Com o senhor Buscar ajuda Que isso é possível Pastor Márcio Obrigado meu irmão Deus abençoe Obrigado JR Debatedores pela companhia E em especial Agradeço a companhia da Sônia Minha esposa Do meu filho Gabriel E da Beatriz Que hoje estão aqui comigo Um abraço especial Também lá para Igreja Presbiteriana Na Praça da Bandeira Beatriz está com Dedinho dela Jogando bola É É uma menina tranquila Dois meses Ela é muito tranquila Ela é muito tranquila Quase sempre Quando a gente está Encontrando aqui Tem alguma coisa Tem um negócio Mas hoje ela está muito bem E a partir de hoje Vai melhorar bastante Com certeza Nós vamos orar juntos Irmãos Porque nós precisamos orar A nossa vida Ela deve nos conduzir A oração Às vezes acontece um episódio E você diz Meu Deus Aí fica com a cabeça Ah, o que vai acontecer? Ora Não precisamos aprender Ora Perplexidade é uma coisa Oração é outra Tem gente que gasta Muito tempo perplexo E pouco tempo de joelhos Em oração Na presença do Senhor Eu quero pedir a você Que esteja intercedendo Por esse Por esta notícia Que recebemos Pelos nossos ouvintes aqui Lá do complexo Vamos orar também Pedindo a Deus Que abençoe aqueles Que estão tentando acertar Mas estão errando Alguns que estão repetindo Os mesmos erros E precisam De uma ação Muito especial Uma decisão Motivada pelo Espírito Santo Uma vida na presença De Deus Um enchimento Assim da palavra Um fortalecimento espiritual Vamos orar Por aqueles que estão assim Acreditando muito Nessa automedicação Muita gente dizendo aqui Comigo funcionou Comigo funcionou Olha A palavra é de orientação A decisão é sempre De cada um É necessário que haja Responsabilidade naquele Que age Cuidado E sempre uma orientação Médica E nós temos que Orar e agir Porque o sistema De saúde É precário Tanto público Quanto particular Cada vez mais Deixando a desejar Vamos orar por esse Menino Porque o Brian Jackson Tem só 25 anos É um garoto E ao longo dos seus 25 anos Ele viveu Essa rejeição Por parte do pai Um pai que O infectou Com o HIV É uma coisa Impressionante É uma história Impressionante E a vitória Que foi dada Pelo cristianismo Cristo deu a vitória A esse menino Não apenas Para estar vivo Como para Conviver com essa história Que Deus abençoe Esse pai Que hoje está Numa prisão Perpétua Para que ele se arrependa E tenha uma mudança De vida Assim como esses Que relataram hoje Aqui conosco Compartilhando a sua história Quero mais uma vez Agradecer por todas As palavras de carinho Por conta do meu aniversário Muita gente hoje ainda Enviando mensagens Eu só tenho a agradecer Ao seu carinho A sua amizade A sua lealdade E a sua audiência Que Deus abençoe Muito a sua vida Em nome de Jesus Deus nós agradecemos A tua oportunidade De estar aqui Especialmente com o JR Mais um ano de vida Continue abençoando O teu servo E usando aqui Deus a gente tem ouvido Tanto de conflitos Em nossa cidade Agora aqui no complexo alemão Tenha misericórdia Daquele povo Há igrejas ali Há servos teu Nós não aguentamos mais Ver e ouvir De tanta violência Na nossa cidade Pai Dá paz A nossa cidade Dá paz Ao nosso povo Famílias que estão sofrendo Toma conta delas Com traumas Com problemas sérios Cuida Enfermidades Alguns tentando O próprio medicamento Deus toma conta Para que haja um discernimento E que procurem Buscar isso E essas famílias Possam também viver em paz Tendo teu espírito Dominando sobre todos nós Dá autoridade Às igrejas E aos pastores Para pregarem A tua palavra E não viver de motivação Que não seja ela Cristo Jesus Pai Muito obrigado Por essa emissora Obrigado pelos debates Que tem sido enriquecedor Para tanta gente Mais uma vez Tenha misericórdia Do nosso estado Do Rio de Janeiro A nossa cidade Cuida de nós Cuida dessa jovem Brian Nós não conhecemos Tão longe da gente Mas o pai O teu espírito Já tocou no coração dele E agora toque no coração De muitos que estão ouvindo Esse testemunho Para liberar perdão E amar as suas famílias Com toda a força Em nome de Cristo Amém Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 O que Deus te abençoe 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 Obrigado.